Música clássica mais próxima. A Filarmônica de Goiás desceu do palco e trouxe o público bem pra pertinho, pra participar do concerto. Muito interessante porque o Oscar Leymar tem uma sonoridade boa, pessoal com um projeto tão importante como esse. E como conecta muita gente, muita coisa, né? Bem bacana. É diferente do que eles vinham fazendo antes, que era algo mais formal, mais apresentativo pra orquestra e agora envolve mais o público. Como a música de concerto é bem feita com alto nível, esse formato que estamos fazendo de aproximar a orquestra. Obras de grandes mestres da música clássica. A Filarmônica foi gerida até o ano passado por uma organização social. Agora está sob a responsabilidade do Centro Cultural Oscar Niemeyer e da Secretaria de Cultura. Uma orquestra hoje que ela é realce nacional. Nós não podemos perder um patrimônio como esse. Nós temos que formar nossos jovens cada vez mais, intensificar o apoio à cultura. Até julho, a orquestra tem pelo menos mais sete concertos aqui em Goiânia. A maioria vai acontecer aqui no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Mas a Filarmônica também vai andar pela cidade, nos parques, shoppings e outros espaços públicos. E o melhor, tudo de graça. Se você ainda não teve uma experiência musical como essa, fique de olho no calendário da Filarmônica de Goiás e vai ver e ouvir bem de pertinho essa sinfonia. Ó, é de arrepiar. Uma harmonia muito grande, né? Harmonia de música, de talentos, principalmente. Muito lindo, muito bom. Incrível, muito mais legal, porque você se sente mais próximo da obra. É indescritível. A orquestra é sua, é nossa e toda a população está convidada a assistir os concertos. A orquestra é sua, é nossa e toda a população está convidada a assistir os concertos. A orquestra é sua, é nossa e toda a população está convidada a assistir os concertos. Obrigado.